O que é a Galeria Comercial? Nessa primeira exposição de Fernando Podercio na Galeria Comercial, eu tenho a honra de acolher a Galeria Índica e de ser o curador. Vemos nos espelhos, é um trabalho que o Podercio tem desenvolvido já há muito tempo, uma espécie de residência na rua, residência num bairro, o trabalho da Glória, perdoando por ali, conhecendo as pessoas, se interagindo com aquela população. As moças, as travestis que moram, que trabalham ali, e também, por exemplo, a Ciganinha, que é um habitante da região e que vende coisas ali no chão, ali na Glória. Então, durante anos, o Podercio foi fazendo um trabalho de interação com essas pessoas, mas é um trabalho de arte. Aqui nós temos na Galeria uma série de retratos e autoretratos que o Podercio trabalhou com essas moças. E aqui na Câmara a gente tem um trabalho que eu considero mais interessante de todos, e todos muito interessantes, porque a gente gosta muito, que é um desenho sobre essa etapa que ele fez em um desses encontros. É um trabalho muito sutil, porque ao mesmo tempo que é um trabalho que envolve o outro, é um trabalho que envolve a si mesmo o tempo todo. A questão do espelho que aparece constantemente no trabalho não é aleatória, é um trabalho de se transformar, de se deglutir, de deglutir o outro, de, através desse espaço do encontro, existir uma transformação. Mas, mais do que uma transformação das pessoas, isso ali é uma produção que pertence ao campo da arte. E essa é a maneira como eu quis enfocar o trabalho do Fernando, como uma produção no campo da arte, que trabalha com identidades, com rivalências e a questão do sujeito. Você toca fazer um desenho? Não, você toca fazer um desenho. Você faz um desenho, eu. Não, não. Eu não sei. Eu acho que agora vai ficar melhor. O que é isso que eu tenho? Vai ficar como sobre a posição. Vai ficar com o pai, com a língua, sabe? É. Eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou.